Se inscreve aqui no canal, deixa o like e comenta o que você achou dele aqui embaixo. Segue as nossas redes sociais, arroba isso no podcast, tanto no TikTok como no Instagram. O Dedé tem tanta coisa assim meio estranha no... O Dedé não. O Dedé, cara, vou te falar uma coisa. O Dedé é um cara muito legal. No ápice ali dos Trapalhões, ele seria o que hoje é o Renato. Ele era o cara arrogante, era o cara metido, era o cara... Na época, no Trapalhões. Na época. Só que o Dedé, o que acontece? A vida do Dedé é uma vida tão errática. Ele tomou tanto tombo que ele ficou um cara, ele se transformou. Ele é um cara que, se você chamar ele aqui, ele vai ver. É um puta papo legal, é um cara gente finíssima. Só que o que acontece com ele? Ele até hoje, ele tem uma dependência do Renato Aragão. No começo do documentário, ele escreveu uma carta de apoio. A mim e ao documentário. Falou, meu, o Rafael é o cara mais apto a fazer esse documentário dos Trapalhões. É o cara que conhece a história, etc e tal. Quando começou a surgir essas notícias na imprensa do documentário, o Renato obrigou o Dedé a ir na casa dele. Falou, meu, ó, corta laço com o Rafael. Como o Renato paga um plano de saúde para o Dedé, o Dedé se sentiu ameaçado. Ele não ia ter nada a ganhar comigo. Eu entendo, Dedé. Cara, você estava falando aqui a importância de ter um plano de saúde. Sim. E na idade que a pessoa vai chegando, já avançava. E eu, não tenho nada para... O que eu vou fazer? Então, assim... Vou ficar do lado de quem me ajuda. Ele virou as costas. Virou. Não fala mais com você, nada? Não fala. É assim, eu já fui em vários programas, homenagem ao Dedé, a convite. Ele já foi da palestra. Eu já mediei palestra dele. Ele foi no lançamento do meu livro. A gente foi em programas juntos. Tinha uma relação. O Renato falou, ó, corta com esse cara. Vamos seguir aqui a mesma linha. A partir daí, o que ele começou a fazer? Que eu acho que daí está errado. Você pode cortar, mas não fica desmerecendo, né? Ele começou a fazer isso. Falei, pô... Também pega leve. É meio... É meio... É meio... É... Falei, por que eu vou dar entrevista para ele? Imagina, não vou pôr, como ele fala, azeitona na empada, tal. Ele fala umas coisas assim. Meio hipocrisia, né? Que no começo estava do seu lado. Ele sabe quem é. Foi no Danilo Gendílio com você. Ele fez uma carta de apoio. Toda vez ele tem preço, né? Não, eu entendo, porque assim, o Dedé perdeu muito dinheiro ao longo da vida. Ele casou várias vezes. Ele não soube administrar direito o dinheiro dele. É um cara que até hoje ele rala pra caramba pra... Você vê, se você seguir o Dedé no Insta, você vê, uma hora que ele está lá no Amazonas, tem uma hora que ele está em Pernambuco, o Circo. Cara, ele tem um fôlego. Ele trampa, ele trampa. Ele tem quase 90 anos, cara. O cara rala pra caramba. Ele está zoando. Rala pra caramba, cara. Se você olha o Dedé, você fala, não dá. A energia que ele tem, cara, ele é uma máquina de trabalho. Fiquei assustado agora. Mas ele podia estar como o Renato. O Renato, quando eu fui na casa dele lá em 2016... Caralho, ele tem 85 anos. Pra mim ele era um tiozão de 60, 70 anos no máximo. Então eu estou em 86, o Renato tem um ano a mais. Quando eu fui lá, o Renato falou, agora eu fico assistindo Liga dos Campeões. Quer dizer, o cara, claro... De boa, né? Administrou o dinheiro dele bem, agora ele está vivendo uma vida tranquila. Cara, imagina que delícia você ficar vendo Champions League... Quatro horas da tarde em plena terça-feira. E o Dedé, o que ele tem que fazer? Trampar, né? Pegar avião, ponte aérea. Então, assim... É cansativo. Pra um cara da idade dele... Pra quem não soube administrar, ele tem que estar vivendo isso. Então, assim, ele perder esse plano de saúde, pra ele é bastante coisa. Sim. Na verdade, eu tenho 35 anos, nem me liguei. Eu ia falar, agora tá certo ele.